Música 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 2-0 para o Super Rai. Super Rai, eu souverti. Super Etoile, eu souverti. 2-0 para o Super Rai. 3-0 para o Super Rai. Sonar a o Expo Rai, eu souverti. Revisi. Super Rai. Pe Sodara. Pe Sodara o Expo Rai. Pe Sodara o Expo Rai. Pe Sodara, pe Sodara, o Equipness. A CIDADE NO BRASIL 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 AFTER NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Você deve ter um centro-bundá. Isso não é difícil. Você deve ter um crossé de bala. Atenção! Você deve serrido. Você deve serrido como um centro-bundá. Você deve ter um centro-bundá. Porque nas ciberras, os primeiros começaram a comecer a fazer um centro-bundá. Por relação à ciberras. Porque todos começaram a fazer um centro-bundá. Nós começaram a multicolorido. Eles passaram todos todos os prãos. E ao mesmo tempo, nos botões foram arranjadas um tic-tac de jogo. Isso que você deve ter também. Então é assim. Mas eu tenho que manter a chance de fazer o momento. Agora eu vou dar uma chance de fazer o momento. Mas eu tenho que ter uma chance de maitrisar essa minha atenção. O momento é um palantir. Não, 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 não. Não é um palantir. Eu soupera a minha vida. Não é um palantir. no fim do seu trabalho Estado de Super Ray Ele nos fez em cima Então, ele nos fez no perfume Super Ray é o meu lado Não, o que a guardiola E aí... Esse é o seu país. É uma boa pensada que o país... É, atenção para o país. Temos que... Nós trabalhamos juntos. Temos que... Temos que... O país é um país que é um país que é muito grande, ele é um país que está aí. Mas a gente, é que nós moramos em trocarem... É, então... Eu acho que as pessoas que estão se arrumando, é uma ataca no centro de passe. Eu acredito que as pessoas que não gostam de fazer isso. Porque as pessoas que não gostam de fazer isso. Mas atenção no centro. É normal, é normal, é normal. É o número 17. Mas atenção no cartão. No cartão. Hoje em dia há quatro homens, então... O que? Todos... Todos... O que? Super-Etoile... Todos... O que? O que? O que? O que? O que? Xeu, o que? Mas não é terminou! Ainda não é a娘 que não é o problema... É isso aí. Mas nós temos atenção sobre... as erros defensivas, que é isso aí, nós podemos fazer isso. Porque nós temos o primeiro mitra, que é o sistema defensivo. Nós temos atenção porque nós temos muito tempo. É normal, é normal para mim. Mas não é possível? É possível. É que o futebol, nós temos que calcular o normal em relação aos diferentes tic tacs do jogo. Nós temos, agora, nós temos começamos a fazer uma batalha, nós temos a batalha, nós temos a batalha, nós temos, nós temos a batalha, então, nós temos que dar! Nós temos a batalha, nós temos que dar. P Jesse. O que é o espérito é? É... É uma espérito que é MS Production. Luz e esse é o SAD de Caroline Faibumbú. Pensem... Oh lá lá. É o retou do bal. Sua a cabeça. Pensem... Oh lá lá. E agora, a oportunidade para o Siferaio! Ola! 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 Normalement, on doit être rapide et on doit être en train de contrôler les balles et en même temps, de ne pas protéger les joueurs pour les balles. Mais malheureusement, on doit être en train de faire attention. Récupération pour les joueurs de Siferaio avec le numéro 13. Ola! 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 Eu vou remontar aqui, meu nome é Marcibi. Ele não consegue... Ele não consegue... Ele deve remontar aqui. Então... É a final do match! É a final do match!